Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica sensacional para você que treina em casa e está nesse processo de ganho de massa muscular mais rápido e deseja ganhar mais um boom, mais coxa, mais músculo e mais massa magra. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma vitamina caseira pós-treino que é rica em proteínas, fibras, nutrientes e carboidrato que irá auxiliar naquele aumento mais rápido de sua massa muscular se você associar lá treinos e uma alimentação mais saudável, pois é uma receitinha também que ajuda a dar mais energia durante o treino, ajuda também na recuperação muscular e contribui para aquele ganho de massa muscular, uma receita que não engorda e ela é maravilhosa. Basta você ingerir um copo por dia, ela serve como pré-treino e também serve como pós-treino. Essa receitinha incrível serve como suplemento caseiro que auxilia naquele ganho de massa magra, massa muscular. Então, se vocês gostam de perder vídeos com dicas assim, deixa aqui muito like nesse vídeo, se inscreva no canal para quando sair vídeos vocês não perderem. Bom, eu quero te recomendar o método bumbum na nuca. Nesse ebook digital você vai encontrar uma série de vídeo-aulas com treinos focados para aumentar os glúteos. São vídeo-aulas que dá para você assistir pelo seu celular ou computador no horário que você achar melhor. Ele é maravilhoso, é ideal para quem deseja ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo. Acessando aqui o primeiro link na descrição, você verá também um depoimento das pessoas que comprou e teve um ótimo resultado. Lá também tem as imagens com o antes e depois, então vale super a pena. Não perca tempo, pois ele está com preço promocional nesse mês por tempo limitado. Então, acesse já o primeiro link aqui na descrição e garanta já o seu. Bom, esse é o meu antes e depois. Gente, eu tive esse ótimo resultado em pouquíssimo tempo, então vale super a pena. Bom, agora vamos preparar a receitinha caseira, então vem comigo. Gente, essa receitinha aqui, eu vou estar adicionando mais ou menos 100 gramas da batata doce cozinhada e sem casa, equivalente mais ou menos a 10 fatias de batata doce. A batata doce é uma excelente fonte de carboidrato. Consumir batata doce ajuda no ganho de massa muscular. Isso ocorre porque o aumento de massa magra depende não apenas do exercício, mas também entre o equilíbrio da ingestão de proteínas e carboidrato. Bom, é um ingrediente maravilhoso e excelente para esse tipo de receita de shakes de pré-treino e pós-treino. Vou estar adicionando também duas colheres da pasta de amendoim, que é rica em proteínas, é rica também em potássio, magnésio e ela favorece o ganho de massa muscular, previne câimbras e reduz o risco de lesões e fadiga muscular. É um ingrediente sensacional que você encontra em qualquer supermercado e que você também pode estar substituindo pela farinha de amendoim, que é muito mais baratinha e também é super acessível. Vou adicionar um copo de leite, você pode fazer com o leite que seja de sua preferência. Gente, esse próximo ingrediente que eu vou estar adicionando é algo ruim. Nessa daqui eu comprei no site Zona Cerealista, vou deixar o link do site aqui na descrição. Lá o preço foi super acessível, bem baratinho. A bobina é um suplemento com elevada concentração de proteínas obtida a partir da clara do ovo desidratada. Essa proteína é excelente para a saúde e é ideal para esse tipo de shake de pré-treino e pós-treino, pois é utilizada por muitos atletas. É rica também em nutrientes e vitaminas do complexo B, fósforo e ferro. Com alta quantidade de proteínas, fornece mais energia durante o treino e é ideal para quem é intolerante à lactose também. Já que ao contrário do Whey Protein, não possui derivados de leite na composição. Ela ajuda no ganho de massa muscular. Gente, ela é maravilhosa. Você pode estar substituindo ela também pela clara de ovo, que é uma opção super baratinha para você substituir e também pode substituir ela pelo extrato de soja, que você encontra em qualquer supermercado e é super acessível. Eu adicionei aqui apenas duas colheres de albumina. Em seguida, você vai estar adicionando todos esses ingredientes em seu liquidificador ou num copo do mixer e vai bater por apenas um minutinho. Após esse tempo, essa receitinha vai estar pronta. Gente, para quem gosta de adoçar esse tipo de receita, o recomendado é você adoçar apenas com uma colherzinha de mel. O açúcar acaba virando gordurinha no nosso corpo, aumentando aquela barriguinha indesejada, porque ele vira gordura principalmente na região da barriga. Então evite adoçar esse tipo de receita com açúcar, principalmente para você que deseja ficar com a barriga chapada. Adoce apenas com uma colherzinha de mel, que é uma opção mais saudável. Eu prefiro fazer sem adoçar, porque essa receita é deliciosa. Se você não gosta de fazer com a batata doce, você pode substituir ela pelo abacate ou pela banana, que também vai dar excelentes resultados. Qual o melhor horário para ingerir essa receita? Gente, não tem um horário certinho. Você pode ingerir ela durante o dia, pode ser uma hora antes do seu treino ou uma hora após o seu treino. Basta um copo por dia associado a treinos e uma alimentação mais saudável, você vai conseguir obter um excelente resultado. Pois é, essa receita aqui, gente, é um suplemento caseiro sensacional que vai auxiliar naquele aumento mais rápido de sua massa muscular, pela sua alta concentração de proteínas e vitaminas. Incrível! Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo!